Você quer ser só agressivo, o neste é só burda ardendo Burda da papo 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 da rapo Caralho Caralho Toma, 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 É quatro paredes, eu vou amarrar contigo Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tem quatro paredes, eu vou amarrar contigo Toma, toma E quatro paredes, eu vou amarrar contigo Toma, toma Toma